E nós começamos o programa Subindo a Serra. Aqui no Rio Grande do Sul temos uma cidade conhecida por ser a capital do mel. Você sabia? E mais, por lá tem a produção de um mel raro, com sabor bem mais leve e suave, produzido por abelhas que vivem na mata nativa. Olha só que beleza! A cidade dos cânions é conhecida também como a capital do mel. São 42 mil hectares de mata nativa nesta exótica paisagem, de onde vem uma produção única, apreciada por turistas e até exportada para a Europa. O município de Cambará do Sul possui hoje em torno de 42 mil hectares de mata nativa. Dessa produção de flores, desta mata nativa, que as abelhas extraem o néctar para produzir o mel aqui comercializado, que é o mel que pode se dizer de 100% de mata nativa. Não tem interferência de monoculturas, por exemplo. Além do mel silvestre, por aqui é extraído o melato, que vem da secreção da coxonilha, um inseto parasita de árvores. Mas o tipo mais curioso e raro é o mel branco. Como o próprio nome diz, ele é bem mais claro e tem um sabor único. Seu irineu é produtor de mel há 34 anos e tem o privilégio de colher esta raridade. Ele é um dos poucos apicultores gaúchos que trabalham com esta qualidade de mel. Então, Sr. Irineu, vamos provar o mel? Vamos, vamos provar este melzinho aqui. Qual que é este? Este é o mel de flor, que é o mel amarelinho. Tá. É o mel que é de diversas espécies de flor. Vamos lá. Hum, é forte. É bem forte. Este aqui é o mel branco. Este aqui é bem mais suave. É só de duas árvores. Nossa, é completamente diferente o gosto. Bem, bem suave mesmo. Bem leve. Quando está cristalizado, nem parece ser um pote de mel. Este processo representa a pureza do produto. É o mesmo mel, o mesmo sabor. Não muda nada. A maior prova que a pessoa tem quando for comprar um mel, é o mel que está cristalizado. Esta é a carne de vaca, uma árvore típica aqui dos campos de cima da serra. É com a flor desta planta que as abelhas extraem o néctar e com ele fazem o mel branco. A produção deste mel pode chegar a 15 mil quilos por safra em Cambará. O processo de extração é o mesmo do tradicional. Usando a fumaça para espantar as abelhas apis melíferas. Uma espécie nada dócil. Natureza selvagem presenteando visitantes e moradores deste lugar com uma iguaria delicada e saborosa. Agora, vamos lá. Tchau.